Boa tarde, Piazara! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje é mais um relato, uma história de algo que aconteceu E foi uma situação bem legal Foi há umas duas ou três semanas atrás, eu estava fazendo o corre-ganha da 99 Pop E aconteceu de um passageiro me pedir Quando eu cheguei lá eu reparei que era um rapaz cadeirante e uma mulher Então ele viu que o meu carro era hatch, assim que eu parei já baixei o vidro Dei boa tarde para ele, estava descendo do carro e ele Ah, você quer que eu cancele? Eu falei, não, por que cancelar? Ah, porque antes de você veio um cá e o cara disse que não cabia no carro dele Eu tive que cancelar a corrida Falei, não, vamos tentar caber Então além da cadeira de rodas, esse rapaz tinha um adaptador Que ele colocava na frente da cadeira de rodas deles E parecia um guidãozinho de bicicleta assim, de moto e uma rodinha E a cadeira dele virava tipo um triciclo Com toda boa vontade A mulher dele ajudou ele a entrar no carro Ele entrou aqui no passageiro, aqui do meu lado E o banco do J3 é bipartido Eu baixei metade do banco Ela já tinha toda a prática, desmontou a cadeira A gente encaixou o corpo da cadeira, as duas rodas Coloquei aquele esquema do triciclo dele aqui no banco de trás Com o banco abaixado Levei eles ali do Jardim Botânico até o Museu Oscar Niemeyer Estava tendo um festival de jazz, uma coisa assim Então, pesada Nosso trabalho é assim Ao mesmo tempo que tem passageiro aqui que quer ferrar a gente Tem muita gente, 98%, 99% eu diria que são pessoas boas Que usam a plataforma corretamente E que estão ali Talvez pra ele eu fui só mais um motorista Ou talvez pra ele eu fui o motorista que mudou o dia dele E alegrou ele naquela situação a sair de casa A ir nesse festival de jazz A curtir o dia dele com a esposa dele Ele falou, não entrei em detalhes Mas ele falou que já era cadeirante há 10 ou 12 anos Também não quis ficar falando sobre isso A gente falou mais sobre outros assuntos aleatórios da vida E sobre os gostos musicais dele Que até eram bem refinados Diferente do meu que só ouço sertanejo e funk Então é isso aí, pesada Quando a gente vai sair pra trabalhar Muitas vezes a gente vai pegar muito passageiro legal Muito passageiro gente boa Passageiro no mercado eu pego Passageiro na escola eu pego Passageiro na faculdade eu pego Cara, eu não escolho passageiro E quase sempre é gente boa Três malucos de boné e moletom eu não pego Passageiro na biqueira, na quebrada eu não pego E é isso aí A gente tem que selecionar quem vai andar no nosso carro Esse aqui é o nosso trabalho Esse aqui é a nossa profissão Eu gosto muito de dirigir meu carro Mas eu gosto mais ainda de ser remunerado por isso Beleza então, pesada E é isso aí De resto era só um relato Uma história do que aconteceu comigo Então no porta-malas do Jack J3 Cabe uma cadeira de rodas Beleza, pesada De resto aquele recadinho de sempre Quer ser motorista Uber, entregador Uber Eats Tem ali o link debaixo Primeiro o link Quer ser motorista 99 Pop Tem o link também Quer falar comigo Deixei meu WhatsApp livre aí Quem quiser aí Tá bem legal A galera bem distante aí me chamando Falei com um amigão lá de Recife Que acompanha os vídeos Valeu aí cara Tudo de bom pra você Conheci os P.A. aqui de Curitiba também Só gente boa Todo mundo correndo atrás De levar um pão honesto pra casa Beleza, pesada Tem minha página do Facebook lá Se quiser me ajudar Gostou do vídeo Dá like Não gostou Dá dislike Faz o teu comentário Eu gosto muito Quando vocês interagem comigo Beleza, pesada De resto Fé em Deus E vamos correr atrás aí Dos nossos ganhos Dos nossos lucros E vamos ficar todo mundo rico Valeu Tudo de bom pra vocês Tchau